Ai, moço, minha filha, devolvi minha filha! Ai, eu não acredito! Muita gente tá conseguindo ter bebê aqui em Brookhaven e só eu que não! Como assim? Eu, uma milionária, uma super star aqui de Brookhaven, não ter filhos ainda! Ai, a mídia tá o tempo todo tirando o saco com a minha cara que eu ainda não tenho filhos! Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho um plano super bom pra isso! E eu já sei de uma coisa super especial! Geraldo! Oi, oi! Estou chegando, Tatiana! Estou chegando! Ai, você sempre demora, né, Geraldo? Ai, olha só! Eu tenho uma coisa pra te fazer! Um pedido super especial é que você vai ganhar um milhão de dólares! Um milhão de dólares? Eu nem acredito, Tatiana! O que for, o que é pra fazer eu faço! Eu faço, eu faço! Tá bom, Geraldo, mas sem afobação, tá? Que eu vou te falar tudo o que é pra fazer! É o seguinte, Geraldo! É, você sabe que eu sempre quis uma criança, né? Sim, claro! É o sonho da senhora! Eu sei, eu sei! Pois bem, você vai tornar esse sonho ser realidade! Porque eu tenho uma coisa pra você! Eu tenho um pedido! Eu sei aonde tem uma casa que tem um bebezinho que acabou de nascer, Geraldo! Você... Peraí, Tatiana! Deixa eu ver se eu entendi! Você quer que eu roube uma criança? Isso não é crime? Geraldo, querido, você não pode justificar o que é ou não é crime! Eu vou te dizer logo de uma vez! Você vai fazer tudo o que eu mandar! E sim, eu quero que você roube uma criança para mim! Tá bom? Mãe, Tatiana, isso é muito perigoso! Eu acho que talvez não dê errado! Não vai dar certo! Vai dar errado! Nada dá errado pra mim, Geraldo! Se você não aceitar, tem quem aceite os 1 milhão de reais, tá bom? É isso ou nada! Não, tudo bem, eu vou fazer... Que horas, que dia e como? Bom, é o seguinte! Nesse papel eu tenho todas as informações! Tem uma mulher que se chama Sandra, que ela mora na Rua 2, numa casinha bem bonitinha assim, com cercados de madeira, bem bonitinha! E eu sei que ela acabou de ter filhos, porque uma amiga minha que mora perto me disse que ela acabou de ter uma criança! E pasmem! A criança é loira, Geraldo! Mas não vai dar certo! Você tem cabelo preto! Mas é só fingir que eu nasci com cabelo loiro! Ai, Geraldo, você não sabe de nada mesmo! Mas é o seguinte, você vai hoje à noite lá falando que é o vizinho da frente, que a casa tá desocupada já tem 2 anos! Mas aí você fala que é o vizinho da frente, que acabou de vir morar ali e que quer uma xícara de café! Pode ser? E aí você vai lá e é o seguinte, vai pegar e vai roubar a criança dela! Dá o seu jeito! Eu só quero essa criança aqui na minha casa meia-noite! Ok, ok! Eu já vou improvisar o carro e voando! Com licença, Tatiane! Vai dar tudo certo! Eu vou ter uma filha, finalmente! Ai, a minha filha é tão bonitinha! Ainda bem que isso aconteceu! Bem, vou colocar ela aqui no bercinho, prontinho! Ai, ela é tão bonitinha! Ainda bem que eu ganhei ela! Eu tava querendo mesmo uma filha! Mas bem, agora eu vou dormir, né? Vou deixar aqui a luz acesa, porque senão ela pode acabar chorando, né? Então, eu vou aqui dormir! É, acho que cheguei! Pelo que diz aqui, é isso daqui mesmo! Espero que dê tudo certo! Bom, agora é minha vez! Ah, com licença, alguém em casa? Ah, ai... Parece que tem alguém aqui, bem... Deixa eu ir lá... Ah, alguém... Ah, oi! Ah, moça, com licença! Eu sou o vizinho aqui da frente! E eu queria um chá ou um café, por favor! Ah, claro! Pode entrar! Ah, com licença! Eu sou o vizinho aqui mesmo, sabe? Da frente? Ah, sim! Sou o vizinho aqui da frente! Ah, nossa, mas já tá tarde! Por que você tá acordado ainda? É porque eu preciso de café! Você tem? Ah, eu tenho! É, tá bom! Eu vou fazendo, tá? Tá bom! Eu vou pegar aqui! Ah, eu posso ir no banheiro? Ah, claro! É aqui embaixo, mas tem em cima também, se você quiser ir em cima! Eu vou lá em cima, melhor, tá? Tá bom! Mas cuidado com a minha bebê, que ela está dormindo lá em cima! Tudo bem! Nossa, que homem estranho! Nunca tinha visto ele! Na verdade, eu já vi, né? Mas nunca tinha falado com ele! Só uma vez! Mas, bem... Será que eu devia ter deixado ele lá em cima? Será que ele vai acordar na minha filha? Bem, eu acho que não, né? Eu acho que ele já deve ter filhos e essas coisas! Bem, eu vou deixar ele lá, né? Mas se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu vou ficar muito chateada! Nossa, ele tá demorando, hein? Bem, vou lá! É, moço, ela já fez seu café! É, você terminou aí, no banheiro? Ah, moço? Moço? Oxe, ele não tá aqui no banheiro de cima? Ah, ele deve ter ido no de baixo, né? Pô, é o que eu não vi! Deixa eu ver... Ahm... Cadê ele? Peraí! Eu não tô ouvindo nenhum choro da minha filha... Ahm... Cadê minha filha? Meu Deus, eu acho que ele roubou minha filha! Ei, moço, devolvi minha filha! Ai, meu Deus, cadê ele? Ai, meu Deus, cadê? Ei, moço, minha filha, devolvi minha filha! Não acredito que ele... Ele pegou a minha filha e agora... Bem, eu acho que amanhã eu vou colocar cartazes, né? E eu vou falar com esse moço aqui da frente! Acho que ele nem era aqui da frente! Doze anos depois... Filha, Kenya, você já está pronta, querida? Já estou, mamãe! Ai, olha só, Kenya... Assim, eu vou precisar de uma babá pra você, filha! Já não estou conseguindo mais dar muitas contas de você, acredita? Nossa, mãe, mas eu nem dou tanto trabalho assim... Mas é porque eu sou uma pessoa muito importante, sou super famosa e querida aqui no Brookhaven... E agora que eu tenho uma filha, você precisa de alguns cuidados! Eu vou tentar achar algum tipo de babá na cidade, eu coloquei cartaz e tudo! Talvez eu receba uma ligação até o final da tarde! Tá bom, mamãe! Vamos almoçar? Vamos! Vamos, filha! Ai, ai, eu preciso hidratar meu cabelo hoje também! Mamãe, eu tenho uma coisa pra te falar que eu preciso pra lição da escola! Ah, o que foi, Kenya? É que eu vou precisar de foto sua grávida! Hã? Kenya, como assim foto minha grávida, Kenya? É porque o dia das mães tá logo aí, né, mãe? Então eu preciso de uma foto sua grávida! Mas, Kenya, que foto grávida? Você tá doida? Eu não consegui tirar foto grávida porque eu tava me achando meio feio! Eu não tenho nenhuma, filha! Tá bom, depois a gente faz uma montagem! É, pode ser, mas que escola é essa? Você tá o que? Estudando o quê? No objetivo? Vou te tirar de lá, Kenya! Mas, mãe, é normal! Todo mundo faz isso! Todas as escolas fazem isso, tá? Não fazem, não! Essa é a primeira vez que eu ouço isso! Ai, olha só, Kenya, você não vai mais estudar lá, tudo bem? Nossa, mãe, para com isso! É só uma lição! Não vai mesmo! Você tem 12 anos, pra que eles querem foto minha grávida? Ah, é porque eu sou famosa, certeza! Nossa, mãe, você tá tão desesperada, até parece que você me raptou, né? Kenya, não se brinque com isso, nunca! Jamais! Nossa, foi só uma brincadeirinha, né? Pegue sua comida! Até porque até faria sentido, né, mãe? Eu sou loira e você tem seu cabelo preto aí! O que que tem uma coisa a ver com a outra? Você sabe que eu pinto meu cabelo, Kenya! Você sabe que eu gosto do meu cabelo preto! Ah, sim! Eu tinha um cabelo loiro igual o seu! É que eu não tenho fotos! Eu era muito adolescente! Tá bom, né? Se você tá falando... Por quê? Você não acredita em mim, Kenya? Não, eu acredito! Se você tá falando, eu acredito, mãe! Hum, tá vendo como você precisa de babá e está muito alterada! Ai, mãe, desculpa, desculpa! Por favor! Não foi minha intenção! Ah, ótimo! Kenya, você tem 12 anos, você precisa saber o que você pode ou não falar na frente das pessoas, tá? Tá bom, mãe! É da mais uma estrela como eu! Ai, mãe, tá bom! Ai, olha só, vamos almoçar porque eu já estou, ó, de saco cheio! Tá, depois eu quero sorvete! Tá bom, tudo bem! Ai, já faz 12 anos que minha filha foi raptada por um homem e nem acredito que aquilo aconteceu! Mas, bem, eu encontrei esse cartaz aqui que estão falando que uma famosa, né? Essa famosa colocou esse cartaz porque ela tá precisando de uma babá, então eu acho que eu vou aceitar! Vou ligar pra esse número aqui que ela deixou, né? Porque eu tô precisando me sustentar e essas coisas... Bem, eu vou ligar aqui pra ela! Hum, alô? Ai, com licença, Kiki, eu não estou me ligando! Tá bom! Ah, alô? Quem seria? Olá, bem, eu sou a Sandra! É você que está precisando de uma babá para sua filha? Ah, a Sandra? Ah, sim, sou eu! Mas quem é você? Como assim? Onde você viu? Onde você mora? Como assim você é, Sandra? Ah, eu moro na Rua 2! E bem, eu achei esse cartaz numa árvore lá da praça! Ah, tudo bem! Tudo bem, senhora! Você quer ser babá da minha filha? Claro que eu quero ser bem! É que eu preciso me sustentar aqui! Eu não tenho tanto dinheiro, mas eu posso dar o meu melhor para ser uma babá! Tudo bem, então! Eu preciso de você na minha casa hoje à tarde porque eu tenho uma cerimônia super importante! Você já começa o trabalho hoje mesmo, tudo bem? Ok, tudo bem! Então eu vou comprar roupa de babá, aí eu já vou estar lá prontíssima, tá bom? Tá bom, querida, com licença! Olha só, Kenia, você vai conseguir uma babá, filha! Ai, espero que ela seja legal e não chata que nem você, mãe! Oi? Nada não, mãe, pensei alto! Hum, entendi! Vamos, Kenia, sem sorvete! Aff, mãe, que isso! Ué, você falou mal de mim? Aí, foi sem querer, mãe! Foi sem querer! Quer dizer, sem querer? Que você tá louca, menina, você tem que me respeitar, viu? Eu sou sua mãe! Fala aí, mãe! Mãe! Isso mesmo! M-A-T-I-U-E! Você entendeu? Tá bom, já entendi! Ótimo! Ai, que malvada! Olha só, Kenia, infelizmente eu vou ter que te deixar aqui à tarde sozinha por causa da minha cerimônia e crianças não entram, tá? Tá bom, a babá vai vir? É claro que vai! Você pede pra ela fazer as coisas que ela gosta! Se ela não souber cozinhar, você já me fala que eu já demito ela na hora! Tá bom! Qual o nome dela, mãe? Sandra! Sandra? Ai, que nome bonito! Ah, Kenia, fica aqui que eu vou conversar com o Geraldo uma coisinha, tá bom? É bem básico! Tá bom! Ai, ai, já tá ficando de tarde mesmo? Ah, Geraldo, eu preciso conversar com você! Ah, sim, Tatiana, e o que foi? Olha, Geraldo, eu contratei uma babá aqui pra Kenia e é o seguinte, ela tem o mesmo nome da... eu não posso falar isso muito alto, mas da mãe verdadeira dela! O quê? Tatiana? Mas é Sandra na mulher? Sim, é Sandra, então você fica de olho pra ver se é a mulher, tá? Fica de olho e não deixa ela ficar falando sobre mães, não, porque, enfim... Fica de olho, tá? Eu só preciso que você fique de olho aí na situação, de olho na mulher, de olho em tudo, porque eu vou precisar sair. Tudo bem, Tatiana, você pode contar comigo. Ótimo, Geraldo, bom, eu só vou esperar a mulher chegar, que deve estar na hora, ela tá atrasada, inclusive, eu vou entrar lá pra dentro e ficar de olho, tá? Ok. Bem, estou chegando naquela casa, né, que é o endereço que ela me mandou, nossa, que casa grande, e também é maior que a minha, bem, é, cheguei. É, olá! Oi, 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 você é o quê? É você? Oi, eu sou a Sandra, eu sou a nova babá da, da filha dessa moça aqui, aqui. A da Tatiana. A da Tatiana. Tudo bem. A Tatiana, chegaram, chegaram! Ah, Kenia, sua babá chegou, vamos receber ela. Meu Deus, vamos conhecer ela, vamos lá. Oi, Sandra, muito prazer em conhecê-la. Oi, prazer, nossa, você é muito linda. Ah, bom, Sandra. Eu sou a Tatiana, mãe da Kenia, e eu vou precisar que você, por favor, cuide dela, tá? Ela é alérgica a algumas coisas, inclusive, não pergunte da nossa vida pessoal, senão você é demitida, ok? Ah, tá bom, então, é assim, qual que é o nome dela? Kenia? Isso, Kenia. Tá bom, então, Kenia, você quer comer alguma coisa? É, sim, a gente pode ver um filme comigo, por favor, babá, por favor, por favor. Tá bom. Eu preciso sair, com licença. Tchau. Tá bom, tchau. É, vem cá, Kenia, vamos? Vamos. Você vai querer o quê? Eu quero assistir Harry Potter. Tá bom, e o que você quer de comer? Ah, você sabe fazer pipoca? Claro que eu sei, eu sei fazer de tudo, eu sei das melhores receitas do mundo. Ai, mudando de ideia, eu quero um bolo. Um bolo? Tá bom, vou fazendo. Tá bom. Nossa, a minha babá tem a mesma cor de cabelo que o meu, e ela parece até comigo, né? Parece mais do que minha mãe. Nossa, que estranho, vou fazer algumas perguntas pra ela. Oi, Kenia. É, eu só fui ali lá embaixo, mas o bolo já tá pronto, tá? Que agora... Tá, agora eu quero ver. É, Sandra, posso falar com você? Oi. Você não achou que a gente é bem parecida? Eu nunca vi ninguém com cabelo igual o meu assim, sabia? Sério? Sério? Nem eu. É, você tem filhas, essas coisas? É, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas assim... Eu não gosto de falar muito sobre isso, acho que eu não quero falar não, tá, Kenia? Me desculpa. Ah, tá bom, aconteceu alguma coisa muito grave? É, mais ou menos, mas bem, aqui o bolo. Ah, obrigada, tá? De nada, vê se tá bom aí. Tá muito bom, você cozinha muito bem, bem melhor que minha mãe. Sério? Muito obrigada. Bem, vamos comer aqui. Vamos. Sandra, você quer vir pro aniversário? Sim, qual que é a data? Meu dia do meu aniversário é dia 22 de... Ah, Kenia? Oi, mãe. Já cheguei. Ah, oi, Tatiane. Oi, já, mãe, que rápido. Pois é, cheguei bem rapidinho. É, Tatiane, é assim, eu fiz um bolo pra senhora, sabia? Pra mim? Bolo? Sim, eu deixei em alguns pedacinhos. Sim, mas ela cozinha muito bem, muito melhor que você. O que disse? É, muito igual você, mãe. Ah, entendi. Sandra, obrigada por ter cuidado da minha filha, tá? Seu salário já caiu na sua conta. Ah, tá bom, muito obrigada. É bem, eu vou ir pra minha casa, tá? Tá bom, amanhã eu quero você aqui bem cedinho, que eu tenho premiação amanhã, tá? Tá bom, eu vou ir aqui nove horas da manhã, tá bom? Tá bom, tchau, 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 Sandra. Tchau, Kenia, beijos. Beijos. Kenia, mãe, amei tanto ela. Ah, é? Então eu não vou precisar demití-la? Por quê? Não, eu vou precisar ou não vou? Não, não. Não. Tá bom. Ah, e foi divertido mesmo? Sim, ela fez bolo pra mim e tal. Entendi. Olha só, Kenia, não fica de papo não, porque eu cheguei numa hora que eu não gostei. Por quê, mãe? Eu já falei que não pode falar nada pessoal nosso, Kenia. Você não sabe quem é aquela mulher. Mas é meu aniversário. Quanto mais gente na minha festa, melhor, entendeu? Mas uma pessoa só não vai fazer diferença. Eu chamo o Brad Pitt se você quiser. Ah, não, mãe. Muito velho. Kenia, ele era o maior de todos. Não, eu quero a Xuxa. Xuxa, Kenia. Ela já tá aposentada. E daí? Eu vou chamar a filha dela, tá bom? A Sasha me negueu. Olha só, Kenia, é o seguinte. Não é pra falar mais sobre festas, seu aniversário, sua cor favorita, nada. Porque isso é coisa pessoal. A gente não conhece a Sandra direito, ok? Agora é pro seu quarto. Você é chata, hein, mãe? Não, não, não. Pro seu quarto agora. Ai, essa menina, viu? Ai, eu preciso ficar de olho. Porque parece que aquela babá ali tem alguma coisa que ela esconde. E eu preciso descobrir. Kenia, querida, não vai dar tempo de eu fazer os seus queridos ovos mexidos, tá? A sua babá vai fazer, tá bom? Porque eu preciso sair. É, é. Tá bom, mãe. Cheguei. Ai, ela chegou. Pode entrar, Sandra. Tá bom. É, cheguei. O que eu faço com a vida da manhã? Por favor. Oi, Sandra. Faz aí pra Kenia. Tchau. Oi, bom dia. Bom dia. É, tá bom. Tchau. É, Kenia, o que você quer de café da manhã? Eu quero ovos mexidos e bacon. Você tem certeza que você não quer algo doce, não? Não sei. Pode escolher aí. Eu deixo você escolher. Eu confio em você. Tá bom. Bem, eu vou fazer várias coisas deliciosas pra você. Tá bom. Ô, Sandra. Oi. É, o que você acha de me levar pra eu conhecer sua casa hoje? Ahn, tenho certeza que você vai querer? Sim. E se você também quiser se sentir à vontade de contar a história depois pra mim? Que história? Aquela que você não queria contar ontem. Ah, e sobre, tipo, de filhos? Sim. Ahn, tá bom. Eu vou ver, tá bom? Então, é, deixa... Eu só tô terminando aqui de fazer as coisas, tá? Tá bom. Pronto, Kenia, terminei aqui, ó. Eu fiz panquecas para nós. Ai, obrigada. Vamos comer logo que a gente tem que ir antes que minha mãe chegue. Por favor, não conte nada pra ela. Eu sei, Kenia. Eu sei que sua mãe é meio bravinha, né? Mas ela é bem famosa. Sim, vamos, 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 vamos. Tá bom. Você já terminou tudo? Terminei, vamos. Tá, vamos. Pra sua casa. Pra minha casa? Tá bom. Então, vamos. Esse é meu carro, gostou? Ai, que carro lindo, gostei. Tá, é, vamos. Estamos chegando, Kenia. Nossa, que rápido. Sim, a minha casa é bem perto da sua. Aqui, ó. Ai, que casa bonita, Sandra. Obrigada, não tem piscina, porque eu nem gosto um pouco de piscina. Ah, mas tem uma jacuzzi, né? É, tem uma jacuzzi, porque eu gosto. Licença. Ai, que casa linda. Nossa, tem umas coisas de bebê aqui. É porque, às vezes, minha sobrinha vem aqui. Ah, entendi. Deixa eu subir aqui em cima pra ver o que que tem. Ah, tá bom. Pode ir aí. Nossa, tem um corte de bebê. É, era da sua filha? O que que você tinha? Filho, filha? O que aconteceu? Você quer que mesmo eu conto? Sim. É, eu tinha uma filha, mas, tipo assim, faz 12 anos que eu não vejo ela, porque ela foi sequestrada por um homem. O que? Nossa, ela tem uma idade hoje em dia, então... Você tem quantos anos? Doze? Tenho doze. Sério? Sério. Você tem foto dela, alguma coisa assim? Eu tenho. E que dia ela nasceu? Bem, é dia 22 de maio. E, bem, é esse ano que ela vai fazer 13 anos. O que? Porque eu faço aniversário nesse dia. Sério? Sério. Kenny, você não tá achando isso meio estranho? Sim. E outra coisa, esses dias eu falei pra minha mãe que tinha uma lição da escola de que eu precisava de uma foto dela grávida, né? Porque tava chegando o dia das mães. Ela brigou comigo falando que não tinha. Não tinha? Às vezes as mães não tem, mas, tipo assim... E, bem, assim, você quer ver as fotos que eu tenho da minha filha? Eu quero. Tá bom, deixa eu pegar aqui. Eu tenho várias. Ó, toma aqui, ó. Olha. O quê? Mas eu tenho certeza que sou eu nessa foto. Olha esse ursinho. Eu tenho esse ursinho até hoje guardado na minha casa. Sério? Sandra, eu tô achando que você é minha mãe. Eu também. E o... Sabe qual era o nome da minha filha? Qual? Eu não queria contar isso pra você, mas era a Kenya. Você é minha mãe. Eu tenho certeza disso. Eu também acho. É, mas, assim, a gente tem que pensar um pouco melhor, né? Kenya! Kenya! O que você tá fazendo aqui, Kenya? Ah, sua mãe, se esconde. Ai, eu vou me esconder aqui atrás. Kenya! Sandra, cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Ah, melhor você vir aqui, Kenya. O que foi? Kenya! Tatiana, a gente já sabe de tudo. Sabe do que, sua doida? Que você fingiu que é minha mãe. Sim! Eu tenho fotos da minha filha e a Kenya. A Kenya era minha filha e também, tipo, assim, esse é o nome da minha filha. Ei, o que tá acontecendo? A Tatiana, você precisa de ajuda. Quem é você? Peraí, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Não, você não me conhece. É você! É você que roubou minha filha. Eu o quê? Eu não fiz nada. Eu sei que você... Eu tirei até a foto de você, mas você mudou um pouco. Sorte sua, que eu não descobri antes. Mas eu descobri de tudo. O quê? Peraí. Você não pode falar isso na frente da Kenya. Kenya, eu sou sua mãe. Não, você não é minha mãe. A faça xixi da minha filha. O quê? A faça xixi da minha filha. Mas, Kenya, eu tirei tudo do bom e do melhor. Não, você me roubou da minha mãe verdadeira. E você ainda é malvada comigo. Não quero ser sua filha. Kenya, você vai ficar na pobreza se você prefira ficar com essa mulher. Ah, é? E daí, eu prefiro ficar na pobreza do que ficar com você. O quê? Geraldo, dá um foda aqui agora. Sai daqui antes que eu chamo a polícia. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Eu vou ligar pra polícia. Vai. Filha, ainda bem que eu te encontrei. Nossa, mãe. Ainda bem, viu? Imagina se você não descobrisse e ia ficar a vida inteira achando que sua filha estava perdida por aí. Verdade. Ainda bem que eu te achei, filha. Nossa, você tá muito grande. Sim, mãe. Agora vamos ser felizes para sempre, né? Sim. Eu nunca mais vou ficar separada de você, tá bom? Tá bom. E eu já cancelei aqui que eu não vou ser mais a sua babá. Agora você é a minha mãe. Sim. Uhul. Então, galerinha, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se o pessoal gostou, o que eles precisam fazer, meninas? Deixar o like. E também, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Comentar bastante o que vocês acharam dessa historinha, gente. E coitada da Sandra, que teve a filha raptada, né? Sim, coitada, imagina se isso acontecesse, né, mesmo? Imagina se ela ficasse a vinda inteira, assim, o filho dela. Nossa, gente, que horror, né? Verdade. Mas ainda bem que ela encontrou a Kenya. Mas é isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam da historinha. Comentem ideias também para a gente poder fazer. E é isso, gente. Um beijinho para vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!